Alô galera, sou o Aldo Gedeão e esse é o canal A Voz e Compositor. Hoje recebo aqui na minha casa, na nossa favela Maria Luiz Americana, mais um representante da Quebrada, MC Vitão. Moleque, seja bem-vindo. Mano, obrigado pela oportunidade, é nóis mano. Moleque, tem apenas 18 anos, tem uma porrada de música aí. Vai mostrar o melhor do som pra vocês. É nóis, é nóis. Eu quero fazer também um agradecimento aqui ao Agora É Nóis, time da Quebrada também. Viela 8, alô Valtão, alô Alemão. Tamo junto, obrigado aí pela força. É nóis. MC vai mostrar algumas músicas aqui pra vocês. Tamo junto. Moleque, fica à vontade aí. É nóis. Beleza? Valeu. Salve, salve família, MC Vitão ML. Vim trazer uma música que eu escrevi, eu que fiz, certo? O nome dela é Leão da Selva de Pedra. É desse jeito, mano. Quem gostar curte, compartilha. Me dá licença, ó meu senhor, deixa eu me apresentar. Sou mais o Leão da Selva de Pedra e meu espaço quero conquistar. Minha coroa, uma grande rainha que me ensinou a batalhar. Correr atrás dos meus objetivos e do meu sonho realizar. Eu sou mais um guerreiro da comunidade que teve um sonho de cantar um funk. Não desisti, corri atrás e quero levar adiante. Com muita fé e persistência eu posso realizar. Porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Vou manter a fé, pois eu sei que eu vou conseguir. Vou manter a fé e vou continuar assim. Vou manter a fé, porque Deus vai me ajudar. E um sonho de um favelado começa a se realizar. Vou manter a fé, pois eu sei que eu vou conseguir. Vou manter a fé e vou continuar assim. Vou manter a fé, porque Deus vai me ajudar. E um sonho de um favelado começa a se realizar. Não ser descoberto pela mentira é o preço que custa sua verdade. Um coração de um maloqueiro sendo um prisioneiro na liberdade. Olho ser chato, mete trancada a escuridão. Ficina do cão, fazer o que se assim se opera? Haha, a mete de um vilão. Parei de olhar, foi para mim e quis enxergar o horizonte. Espaço a visão, conscientizar e poder cantar um funk. Minha estrela quem brilhou foi Deus, só ele que pode ofuscar. Então sai fora, Zé Covinho que você não vai me derrubar. Então sai fora, Zé Covinho que você não vai, não, não. Vou manter a fé, pois eu sei que eu vou conseguir. Vou manter a fé e vou continuar assim. Vou manter a fé, porque Deus vai me ajudar. E um sonho de um favelado começa a se realizar. E um sonho começa a se realizar. É nóis família. Aí, se inscreva lá no canal do parceiro aqui, a voz do compositor. Tá ligado? Curte, compartilha, comenta. Passa para o amigo, para a mãe, para a tia. Tá ligado? É nóis aí, fechou. Já era. MC Vitão aí, mais um representante na quebrada. Moleque de 18 anos aí, tem um futuro pela frente aí. Músicas da hora, certo? Vitão, fala suas redes sociais aí para a galera. Mano, o Instagram é VitãoML. Já tá lá, vai aparecer o primeiro. Facebook também. Vai lá. É isso aí, moleque. Atividade aí, mais um representante aí. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus.